Vem vem vem, galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Demitido pela Record, motorista processa Geraldo Luiz por racismo e assédio. Geraldo Luiz, processado pelo motorista Ismael Oliveira Silva, 47 anos, sob acusação de racismo e assédio moral, se manifestou publicamente por meio de sua assessoria de imprensa. Sobre a situação, ele se defendeu e afirmou que as declarações dos motoristas são absurdas e absolutamente invéridas. Além disso, Geraldo disse que tem sangue afrodescendente, portanto não teria motivos para unir alguém por causa da cor. Silva, no entanto, alega ter sido chamado de porcaria e naguinho, além de ter de ouvir outras injúrias por quase 10 anos, enquanto trabalhava para o jornalista. Silva foi demitido da Recordiva após registrar boletim de ocorrência contra o apresentador. O processo contra Geraldo na justiça foi iniciado na última sexta-feira, 16-11, e deve entrar na justiça trabalhista. Confira a nota dos representantes do jornalista a respeito do processo. As afirmações são absurdas e absolutamente inverídicas. Sobre o fato, o Sr. Geraldo Luiz declara que seu pai era negro e sua avó também era negra, sendo essas pessoas de grande referência em sua vida, tendo-lhe em suas veias sangue afrodescendente, pelas quais possui grande orgulho de suas origens. Geraldo repudia toda e qualquer forma de discriminação, tendo sempre demonstrado em diversas oportunidades jornalísticas, sua oposição a tais práticas. Quanto à pretensão de prestar queixa a crime por injúria racial ou a alegação de assédio moral, o denunciante estará exercendo o seu direito constitucional de petição, e terá que responder judicialmente pelas inverdades de suas declarações na forma da lei e com todas as consequências que a lei permitir. Vale ressaltar que, na época, Geraldo teve conhecimento através de seu diretor que havia existido uma reclamação interna por supostos fatos ocorridos, e que após minuciosa apuração, a TV Record constatou que nada havia ocorrido que desabonasse a conduta do apresentador, concluindo pela improcedência do fato e dando por encerrada a questão. Geraldo Luiz possui seu ofício baseado na sensibilidade e na emoção das pessoas, e tem grande parte de seu público seguidor e admirador. Pessoas simples, carentes, humildes, de todas as raças, cor, sexo, idade, respeitando sempre a todos sem qualquer distinção. Geraldo Luiz sempre tratou indistintamente a todos muito bem, tomado por grande carinho aqueles que o ajudam a contar suas histórias no programa, sempre alimentadas por muita união e emoção, frutos do trabalho desenvolvido por Geraldo. Todo final de gravação existe com fraternização e virtude justamente da humanidade e que possuem todo o trabalho feito. Geraldo possui em seus princípios e origem a humildade, e graças à manutenção dessa humildade que o Domingo Show leva tanto carinho, amor e respeito para dentro da casa de seus espectadores, formando a grande família de Geraldo Luiz. O Sr. Ismael, na verdade, teve recentemente seu desligamento da TV Record, e certamente está em busca de suprir o momento difícil que deve estar passando, pelo qual este apresentador deseja todas as boas energias e sucesso. Geraldo Luiz deixa aqui todo o seu carinho e respeito a todo o seu público e a todas as pessoas em geral, reafirmando seu compromisso com a verdade, ética e amor ao seu público e colegas de trabalho. Comente, compartilhe a postagem, e inscreva-se no canal Notícias de Agora para receber mais artigos. Obrigado. Obrigado.